Vamos iniciar hoje o serviço de terapia renal substitutiva, que é o serviço de hemodiálise. Ah, no Hospital Regional do Moura. Então hoje, começa hoje então, esse serviço de terapia renal substitutiva. A diálise no Hospital Regional do Moura. Rapaz, essa notícia é importantíssima, porque inclusive, a gente toma conhecimento de pessoas que inclusive adquiriram Covid, a Covid-19. E tem pessoas que às vezes agrava e atinge o rins. Então, desta forma, não vai precisar sair do hospital. Isso, Cláudio. Principalmente, não só os pacientes com Covid, acometidos pela Covid-19. Mas nós vamos contar com esse serviço na UTI do Covid. E vamos contar com esse serviço também na UTI em geral. Então, esse serviço vai estar disponível para todos os pacientes que vão estar internos no hospital. Olha, porque nesse período agora que nós estamos vivendo, esse período de pandemia, e o hospital, para muita gente entender melhor, o hospital atinge, atende todo o agréstito meridional e até pacientes de outras localidades. Não é isso, Leonardo? Verdade, Cláudio. Nós atendemos o hospital regional, ele é para a Quinta Regional de Saúde, atendendo 21 municípios, uma média de população de mais de 500 mil habitantes. Mas acaba, como todos os nossos leitos, eles são regulados pela Central de Leitos. Então, pacientes da Quarta Géres, que é a região de Caruaru, pacientes da Sexta Géres, que é a região de Arco Verde. E, além de tudo isso, nós somos um hospital porta aberta. É aquele hospital que não precisa de uma senha para o paciente ser atendido. O paciente chegou em nossa emergência, ele será atendido. E vem sendo atendido. Então, a gente acaba atendendo mais de 21 municípios. Olha, Leonardo, eu acho que isso é... é uma forma de atender melhor os pacientes, porque, inclusive, causa menos sofrimento aí aos pacientes do Agreste, não havendo essa transferência. É o meu modo de entender. Por isso que eu digo que é tão importante para a população, não só de Garanhuns, como de toda a região. Porque ele... Então, a partir de hoje, o paciente no Domora, ele, se precisar fazer a hemodiálise, não precisa ser transferido. Verdade, Glaucio. Isso mesmo que você está falando. O paciente que estiver interno com a gente, que apresentar uma função renal alterada, que venha necessitado de diálise, ele vai ter um néfro, vai ter um serviço 24 horas funcionando, de segunda a segunda-feira, inclusive feriados e de Santos. Esse paciente vai ser avaliado e, havendo a necessidade, ele já vai iniciar a diálise dentro do Hospital Regional Domora. A luta desse tomógrafo não é de agora, não é da minha gestão. Essa luta começou quando, então, o prefeito de Garanhuns, Silvaldo Albino, era deputado. Começou com a gestão de doutora Catarina Tenório, junto à direção do Dom Moura. Começou a gente lutar todo mundo. Na época, eu era assessor da direção, junto com o doutor Paulo Mendonça. Eu era assessor do doutor Paulo Mendonça, diretor médico. Até então, meu diretor médico. E essa luta, a gente começou, não só essa, como vários diuturnamente, lutando. E conseguimos, esse, não só o tomógrafo, existe o projeto, já aprovado pela engenharia, da Secretaria Estadual de Saúde. Esse processo já se encontra no setor de licitação, para construção de um centro de imagem, dentro do Hospital Regional Dom Moura. E dentro desse centro de imagem, a gente vai ter esse tomógrafo instalado funcionando às 24 horas. Leonardo, a questão que eu não sei, também, que eu andei procurando saber também, eu queria que você falasse para a gente a respeito das cirurgias ortopédicas. Como é que está a situação? Se vão voltar as cirurgias? Tá joia, Glócio. Como eu falei anteriormente, a gente vem no trabalho diuturnamente, e o que a gente vem fazendo é com muito zelo, com muita esperança em dias melhores. Então, o que a gente quer é que cada vez mais exista a resolutividade dentro do Hospital Regional Dom Moura, que esses pacientes não fiquem dentro de ambulâncias, sendo transferidos, que os acompanhantes familiares ficam nessa aflição, principalmente nesse momento que o mundo vem vivendo da pandemia causada pelo coronavírus, muita gente não quer ser transferida, com medo de ser contaminado. Então, esse serviço, ele em breve, em poucos dias, ele estará disponível para toda a população de Garanhuns e do Agreste Marilional. Não deve demorar, né, Leonardo? Não, Glócio, demora não. Eu acredito que daqui a poucos, em poucos dias, a gente está aqui de novo conversando e anunciando esse serviço também, como a gente veio hoje iniciar, veio falar do início da viagem.